Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para mostrar os doguinhos e fazer um agradecimento pessoal. Agora é 7 horas da manhã, eles acordam cedo para fazer a alimentação deles pessoal. Eu misturei arroz para cachorro mesmo, com a ração. Aqui não come puro não, depois eu coloco um pouquinho de sachê junto, porque eles não gostam de arroz puro. Esse arroz aqui é próprio para cachorro pessoal, com ração misturada. Eu quero agradecer a Lu Reis, que ajudou na alimentação dos doguinhos, agradecer a Ana Luíza, agradecer ao Beto Fonseca, gente. Vai lá pessoal, no canal Recriar, lindas reflexões. O canal também Clube do Amor, pessoal. Vamos lá fazer uma visitinha no Clube do Amor, com as músicas lindas. Sabe aquelas músicas que vocês ouviam dos anos 60 e ouçam até hoje, gente, é muito bonito. Vamos lá fazer uma visita desse pessoal, gente. Pessoal abençoado, pessoas que estão sempre ajudando os doguinhos. E agradecer também a Guiomar. Guiomar não tem canal, pessoal. Ela está sempre ajudando os doguinhos, tá bom? E quero agradecer a todos vocês que estão aqui, sempre assistindo, contribuindo com as horas para poder ajudar os doguinhos, gente. Obrigada a todos vocês, tá bom? Quem quiser ajudar, qualquer quantia pessoal, ajudar na alimentação dos doguinhos, aqui embaixo da descrição, tem o Pix, tá bom? Qualquer o que tanto vocês ajudarem, ajuda bastante, tá bom? E aqui está meus neném, ó. Aqui está a Negra, a Meg, Diana, Bidu e o Pretinho. Ontem todos eles tomaram banho, tá tudo cheirosinho, pessoal. A Meg estava com infecção na urina esse dia, o Pretinho tava com dor de ouvido, né? Já comprei os remédios, já dei pra eles. A Meg já está bem, tá? Obrigada a todos vocês. Um abraço pra todos vocês aí, tá bom? Tchau!